Boa noite. A Paraíba registrou hoje 1.229 novos casos de Covid-19. Mais 18 mortes também foram confirmadas. O Estado passou dos 50 mil casos da doença. São quase 17 mil recuperados. 1.062 pessoas infelizmente morreram. A ocupação total de leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa está em 70%. Já o índice de isolamento social ontem foi de apenas 40% no Estado. 250 ônibus da capital voltam.